Olá amores, bem vindos a mais um vlog aqui no canal, para vocês passou algum tempo, para mim não tanto assim, porque hoje é segunda-feira dia 27, portanto eu só parei o domingo desde o último vlog, mas, enfim, segunda-feira, já fiz várias coisas hoje, arrumei basicamente porque queria dar um jeito à casa, que ela não estava assim nada bem, porque foi uma semana passada, a semana passada foi assim caótica por causa da cozinha, depois eu estava em trabalho, depois não consegui arrumar bem, sexta e sábado foi Natal, não estive cá para arrumar nos dias que costumo arrumar, então tinha-se dado um jeito a algumas coisas, mas não estava assim como eu gosto, entretanto, as umidades atacaram, até na cozinha, que eu nunca tive umidade, gente, mas está a fazer um pingo, porque choveu muito, muito, muito estas últimas duas noites, e estes últimos dois dias, e estava a pingar, eu já pedi a ver para a Ivelha, disse que realmente estava a pingar aqui em cima, portanto, por isso é que eu dei por ela, eu não sei que estava a impolutar a tinta, só que agora parou a chuva, e nós precisamos que chove novamente para ver exatamente por onde cai o pingo, para pôr algum tipo de recipiente ali, pelo menos, para atenuar um bocadinho esses efeitos. Aqui no quarto também, já sabemos o que é caótica a umidade, vocês já sabem dos problemas, então, eu tive, você me põe nem com lexívia, assim, nessa swiffer, sabem só que não foi limpeza, mas foi assim um jeito, uma tapinha no bolorzinho, vamos assim dizer, dar um jeitito, arrumei, assim, entre o normal e o leve, sim, em vários locais, casas de banho, cozinha, sala, essas coisas todas, aliás, quem é que aí tem recomendações do que usar para limpar os meus móveis da cozinha, são novos, eu ainda estou aqui a estudar, eu utilizei o pronto de oleovera, mas achei que é gorduroso para aquele tipo de móvel, e portanto, não sei muito bem o que utilizar, deixem as dicas, já pensei em, tipo, achar, que se limpa vidro, não é, ou se calhar a multissuperfícies, é capaz de ser melhor, não sei, mas tenho um bocadinho de receita, mas de experimentar certos produtos, por isso, se alguma de vocês tiverem madeiras desse género, deixem-me, então, as vossas sugestões aí em baixo, que eu agradeço, e pronto, foi basicamente isso, entretanto, tomei uma banhoca aqui, estou cheirosinha, estou com uma gola hoje, porque além de trabalhar aqui para os cabalos, que infelizmente, o último trabalho da semana, por causa destas imposições governamentais, que me inibe de fazer alguns trabalhos também, que tinha durante esta semana, esta semana ia ser um bocadinho mais calma, porque era a semana de paragem de alguns miúdos, mas ficou, então, completamente vazia, exceto hoje, por causa das normas do governo, alguns locais que não posso, então, ir. Portanto, tive aqui umas férias forçadas, não é, então, vou aproveitar, então, também, para tratar aqui algumas coisas em casa, não são assim muitos dias, vamos ver o que eu consigo fazer, até porque alguns implicam algumas compritas, pelo menos, que eu estava a pensar, mas, não sei, ali, vamos vendo, vamos tratar das coisas com calma, vamos fazendo as coisinhas cá em casa. O Beja foi um sábado cedo, que ele hoje foi fazer teste, que ele amanhã tem um espetáculo cultural, e, portanto, tinha que apresentar teste de antigenia, ou PCR, lá no local, e, no caso, ele foi fazer de antigenia, não é, que é gratuito, e são 48 horas, ele fez hoje o espetáculo amanhã à noite, portanto, tudo ok, dentro das 48 horas, e deu negativo, não detectado, por isso está tudo ok, estamos descansados, e tenho hoje, então, com o meu primo faz anos, no caso, a minha tia faz amanhã, mas nós temos, então, festinha dele hoje, do meu primo, são as mesmas pessoas com quem tivemos no Natal, portanto, vamos estar com mais contactos de risco, e nós, no Natal, também, a maioria de nós fez teste, portanto, em princípio, está tudo certinho, não quero dizer que uma pessoa até não tenha saído ontem, por exemplo, se tenha cruzado com alguém, e no momento que se cruzou, até estava, sei lá, gente, isto é um bocadinho, não é, mas dentro daquilo que foi possível, eu fiz teste, o meu número de testes, meus primos fizeram testes, pronto, quer seja mesmo na sexta, quer seja na quinta, quer seja nesses últimos dias, todos nós tínhamos feito, a maioria de nós tínhamos feito, teste, e pronto, basicamente é isso, e hoje é isso que tenho planeado, portanto, eu daqui a nada vou comer um iogurtito, que é para ir com a barriga, que eu estou muito assim, mais ou menos, vou lá a consulta ali abaixo, consegui pôr mais cedo, porque ela era só às 5h30, mas, como eu não tenho o primeiro milho de lixo, propuso à mãe, ou às 5h, ou às 4h30, que eu estou disponível ao meu colega também, portanto, vamos lá às 4h30, o que é bom, porque se não tivesse a chover, nós até dávamos um bocadinho da sessão cá fora, que já não fazemos há mais de um mês, faz dois meses, não é, porque entretanto os dias ficaram diferentes, e àquela hora já era noite, e se assim não estivesse a chover, ainda dava para dar aqui uma voltinha no exterior, que é sempre mais agradável com os miúdos, mesmo por uma questão de atenção, explorar o meio ambiente, que é sempre interessante, pronto, enfim, vou ver, a mistura da roupa de liquito hoje, além de uma maquilhagem bem girinha, que eu acho, estou com uma questão mais que a minha irmã me deu, que estou a gostar muito, eu já tinha a roixinha e gostava dela, então, queria experimentar a oeste ou a verde, também dizem ser muito boa, e a minha irmã deu muito a um oeste, que é uma coisinha assim, posso-vos mostrar, e gostei muito, porque olhem, para as minhas pesteinas, até resulta, ela é assim, uma make simples, mas existente, e depois coloquei este batom aqui nos lábios, que ele é praticamente do meu tom, eu acho que acaba por me enfermizar mais, mas não é que dê muita cor, que eu tenho um lábio bem forte, em termos de tom, e este aqui é o número 5, date proof, e é estas máscaras assim que diz, à prova de máscara, e é verdade, resulta tanto este aqui da Essence, como a versão miniatura, que eu tenho, tons da W7, que quem tiver aí a versão normal, também deve gostar, que são estes aqui, ok? Ok, este aqui é que é mesmo o meu tom de lábio, este é um bocadinho mais rosado, mas pronto. Estes aqui, eu também adoro, não transfere praticamente nada, e fico aqui neste tempo com um batom. Pronto. É isso. Pus um cheirinho também, um body mist, tenho que comprar uns perfumitos, então vou ver se for uma mercadona que tem também assim pequeninhos, porque normalmente eu encontro essas versões assim mais pequeninas, mercadona, e la claire, e assim, então para ter, porque é barato, tipo um perfume de 2 euros, eu fico com outro cheiro para adicionar, porque já sabem que hoje cheiros de perfumes não agarram muito, mas pronto, a pessoa, a ver, vamos. Vou colocar umas bijuterias, que ainda não tinha colocado, e é isso para hoje, amor, nós vamos falando também nos próximos tempos, vamos conversando, porque este anel agora não quer sair, olhem, andei aqui a fazê-las bonitas. Coloquei aqui o anel, e agora o anel não quer sair, gente. Ora, enfim, amor, vou colocar estas bijuterias, uns anéis, uns chocolatezitos, que ainda vou colocar este aqui com o capa, como estou de bola, e este meiaço não é nada, é mesmo um pishback, assim, o que acontece é que de bola é alta, não fica velho, não é? Porque sempre pishback isto não dura nada, mas foi a minha arma que me deu, tenho o meu capa, e eu gosto muito. E pronto, vai ser isso que eu vou fazer agora aqui, e nós, gente, vamos conversando um pouquinho, já consegui tirar. Tenho estes aqui, então, que foi a minha madrinha que me deu no Natal, e eles são três, já tinha-vos mostrado, só que este não é mais largo, então este eu normalmente coloco-los assim. Pronto, pronto, amorzinhos. É isso, nós vamos falar na logo deste vlog, hoje provavelmente já não falámos, entretanto, eu fiz para dar ao meu perigo, eu tinha o resto da massa das bolachas, então adicionei umas pepitas, e fiz umas bolachinhas com pepitas, bolachinhas de especiarias com pepitas de chocolate, e umas fiz em cima com o crunch de avelá, ficaram muito boas, gostei, já guardei uma nova receita de bolachinhas para depois voltar a experimentar, e compramos também para levar, para colocar na mesa, né? Um bocadinho de bolo rei, de chocolate, avelado e amendoza, tem um aspecto delicioso, eu não vou comer, porque provavelmente não gosto, porque é chocolate e a pessoa não gosta muito, mas tem um aspecto muito bom, então não compramos. Pronto, vamos já prender isso aí, já vamos prender no Natal, vamos levar aquilo, vou levar as bolachinhas feitas por mim, a gente não me prende, mas são umas bolachinhas feitas por mim, e vamos levar esse pão de ló por lá, e pronto, é isso. O que importa é estarmos juntos, porque nós na família é isso que ligamos, claro que gostamos todos de ganhar uma prendinha, mas é praticamente isso, e nós não temos por hábito de aprender nos anos, tipo, aos primos, às vezes fazemos o mimo e até darmos a uma outra pessoa, mas tipo, uma brincadeira, e portanto já fiz as bolachinhas, é isso em tudo. Amores, é isso, vou então acabar, ver o Bé, que ele está lá em baixo, trazer as minhas coisas, e nós falámos agora, provavelmente amanhã aqui no vlog, com alguma novidade, não sei, mas partilharei alguma coisa. Beijinhos e tchau. Olá, amores, então, bom domingo, tive, bom domingo, não sei nem canto que a cabeça, boa terça-feira, ontem eu depois não vos disse nada, mas foi aquilo que vos tinha dito, fomos para o meu primo, chegamos lá, era um ponto de sair e pouco, e ficámos lá até meia-noite e meia, e depois viemos para casa. Hoje também houve almoço, porque a minha tia, como vos disse, fazia-nos hoje, ela ia fazer jantar, mas nós não podíamos ir, ia fazer uma supita à noite e qualquer coisa, mas nós não pudemos ir, não podíamos ir à noite, então ela passou para o almoço e fez almoço lá em casa, ela fez o raspado, estou comendo frango assado, um bocadinho só, porque eu ando enjoada de assados, sinceramente. E pronto, e acabou por fazer nem mesmo ao meio-dia uma coisita, claro que eu usei um bocadinho porque comi uma fatia de tarte que não comeria se não houvesse isso, mas o resto foi uma refeição, mas mesmo assim, então à noite, eu já jantei, neste momento são 7h38, já comei a cozinha, porque o bai tinha que sair para ir ao espetáculo ao porto, então comemos sozinho, eram 7 horas que estávamos a comer, e fiz uma sopinha de repolho e 3 douradinhos para cada um, portanto foi isso que nós comemos. Agora estou aqui com o meu cafezinho e, entretanto, já se passou várias coisas e até quero conversar um bocadinho com vocês, porque, entretanto, amanhã há minhas compras e como vou partilhar com vocês e tudo, e vai ser por minhas compras também específicas, venho aqui introduzir. Então, eu não sei como é que isto se chegou à conclusão, mas enfim, entre muitas conversas no domingo à noite, que eu não estava lá em baixo, alguém disse para nós primos fazermos alguma coisa. E então, basicamente, o meu pai vai fazer o prato principal, vai ser o rosto de polvo, as sobremessas vão ser feitas pelas minhas tias, e eu vou tentar fazer também uma na quinta-feira, assim se encontrar os ingredientes para aquela receita que eu quero. E, basicamente, nós os primos, entre aspas, portanto, a última geração da família, vai fazer as entradas. Isto tudo porque alguém falou-se, ok? Sim, é tudo muito bonito, mas nenhum deles cozinha. Depois, eu faço, eu faço, eu faço, se chegasse a hora, nem sequer sabem fazer. Portanto, eu não me dou bem com isso, se fosse preciso eu fazer, eu e o Uber fazíamos, mas era para nós, não é? Éramos nós a fazer, não eram eles. E depois é a mesma situação. E sim, eu chatei a mão um bocado, vocês sabem que eu sou muito assim. E disse logo, assim, é para fazer para vocês trabalharem, porque é tudo muito bonito, mas chega-se a todas as alturas, eu e o meu namorado estamos lá a ajudar, a pôr as mesas, a ajudar mesmo a fazer as comidas e tudo, e os meus primos vêm comer à hora e saem. Então, por exemplo, nem põem à mesa, nem lavam a louça, nem limpa a louça, sobra sempre para os mesmos. E, portanto, não ia andar, ai, que fazes, que fazes, fazes, e depois fica tudo à responsabilidade da mesma pessoa, não é? Pronto, então, basicamente, disso ouve-se, porque é assim, é tudo muito bonito, e vejam como o meu primo vai fazer uma cena, que nem sequer ele sabe fazer e quer pôr grelos. Tipo, se isto faz sentido, gente. Olha, mas pronto, assim, eu fiquei responsável pelas minhas partes, eu aprendo as minhas coisas, os outros, olha, desimendem, não é mesmo? Pronto, e então, basicamente, as entradas que nós vamos fazer, então, é o meu primo, que lá está a começar a fazer grelos e que vai pular grelos, portanto, já sabem quem é que vai fazer, não é? Vai ser a mãe, porque vale muito difícil fazer grelos. Enfim, mas vai fazer o género de uma broinha por baixo, grelos e o bacalhau lascado, tudo em formato de entrada, ok? E vai fazer, pelo que eu percebi, porque nem as palavras adequadas utilizam, ou seja, uma coisa é um gratinado, outra coisa é um fondue, outra coisa é um queijo derretido, não é? Tudo diferente. Mas, aparentemente, vai fazer um fondue de queijos. Aparentemente. Depois, um dos meus primos está a trabalhar, ele só sai às seis, portanto, ele não vai fazer nenhum prato, não é? Vamos usar depois em outras coisas, mas não dava mesmo para confiar, porque sair às seis, não sair, atrasar e não atrasar, não dava. O meu outro primo vai fazer, ele queria cozinhar a alheira, foi o que ele sugeriu, então, ele disse, olha, faço uns bolinhos a alheira, que é bom, é fácil, é frito atempadamente e fica pronto. Já lhe mandei a receita, ele vai fazer isso e vai fazer, juntamente com a minha irmã, uns rovinhos vegetarianos, basicamente, os estais salteados e enrolados em massa fila que vai ao forno, pronto. A minha irmã vai fazer, ela, então, metade dessa receita, na vez de ela, eu vou fazer essa receita, e vai fazer uma broa recheada e depois também vamos fritar. E aí, deve ser, eu e ela a fazer uma posta de acalhar especifica para o meu avô, que ele gosta, posta de acalhar frita e depois com um bocadinho de açúcar por cima. Eu me perguntei porquê, gosta, é tradição, de uma despesa para o meu avô. Depois, eu e o bem, além de arranjar as frutas, que o bem vai pôr as frutas, assim mais bonitas, tentar pelo menos. Vamos fazer quatro receitas. Quais são as receitas? Vai ser uns cogumelos recheados, e vou fazer recheio com linguiça, assim, super simples. vai fazer um, vamos fazer bacon, portanto, recheado com tamar, vou dizer, tamar envolvida em bacon, que também é super simples, assim, não enrolar, vou levar ao forno. Vamos fazer chouriça com vinho tinto e mel, e vou fazer também, o género de uns canapés de salmão ao somato. Portanto, todas essas ideias, essas ideias. e se não tiver tempo, faço uma maionese super simples, uma maionese, uma, sim, uma patéia de atum super simples, maionese e atum, só mesmo para confirmar que uma coisa assim mais básica, e que toda a gente gosta, fica feita. Bem, amores, então, comprinhas na loja do euro, comprei os aerossóis, viado de felgueiras, e eles testavam a um euro, finalmente, super baratos, então, comprei o de cereja, e o frescor tropical, e eu quero trouxe três favais, tudo lindo, uma garrafa de água, as cervejas, pão de hambúrguer, está a precisar de papel, manteiga, támaras, amendoins, claro que aqui algumas coisas são, então, para as receitas de ano novo, maionese, queijo, duas coisinhas de bacon, duas de linguiça, uma picante, uma normal, queijo mozarela, cogumelo branco, e, é isso, depois do Mercadona, compramos, então, estas coisinhas assim, para servir, os canapés de salmão, e também fazer um patezinho, e depois comprei a ketchup, para experimentar aqui no Lidl, que o flamengo estava esgotado, o que nós compramos, polpa de tomate, leite de coco, a um euro e trinta, era mais barato que o do Lidl, e eu arrisquei para ver, queijo flamingo, porque estava esgotado no Lidl, hambúrgueres, que vai ser o nosso almoço, vai ser um hambúrguer em pão, depois, comidinha para a candy, trouxemos dois bolos, porque eu queria muito uma fonte de chocolate, há algum tempo, e olhem, é pão engorda, literalmente, e o Beto trouxe aquele, trouxe ciquinhos de congelação, isto vai ser para oferecer, a irmã do Artur, porque ela faz anos dia 3, acho eu ou 2, 3 acho eu, não 2, dia 2, então vamos lá oferecer isto, um miminho só, isto foi um arima, e isto foi 80, um chocolate, um tomate, que também é para, as coisas de ano novo, comprei esta cera, não sei como é que é, vou ver, depois digo-vos alguma coisa, uma pasta dentrífica, iogurte natural, e porque somos crianças, este aqui, e lenço de papel, e foi isto, alô amor, então, sentadinho, vamos lá, momento de converseta, não é, vamos ter um momento de conversa, agora aqui, no final deste vlog, porque depois, entretanto, quero terminar, para ver se ainda o vídeo, de hoje, para ser este, o último vídeo do ano, então, hoje, quarta-feira, eu não falei assim, muito, porque houve ontem, chegou bastante tarde, deles, tiveram lá, uma perca, no caminho, à vinda para casa, era uma zona, que não conheciam, depois havia uns desvios, e umas cenas assim, e então, elas demoraram, mais uma hora, praticamente, do que aquilo, que seria, a viagem, de trajeto normal, e então, deixei-me dormir mais um bocadinho, de manhã, ainda me pus a pé, daí que um jeito de umas coisas, e fomos mais tarde ao supermercado, mas então, passámos no Lidl, e no Mercadona, de onde vocês viram as compras, em especial, para comprar as coisinhas, que eu queria colocar, no, para aquilo que nós temos que fazer, do ano novo, e praticamente, foi isso, vocês viram as compras, mas, depois almoçámos, trouxemos aqueles hambúrgueres, aquele pão, foi o nosso almoço, com uma rodelinha de tomate, com uma folhinha de alface, um bocadinho de molho, queijo, e está bom, estava muito bom, por acaso, não sei se foi pelo hambúrguer em si, por ser de frango, e não de vaca, normalmente o de vaca, tem um bocadinho mais de tiô de gordura, e portanto, enjoo um bocado mais, mas a verdade é que me soube mesmo, muito bem, não estava a contar, que me soubesse, assim também, mas pronto, basicamente, na parte da manhã, foi isso, depois, estive a dar um jeitinho, à cozinha, limpar, limpei as bocas do fogão, porque ao fritar os hambúrgueres, salpico um bocadinho, e então, queria limpar as bocas, e a ceninha à volta, para não ser o nome, pronto, depois estive em chamada com uma mãe, que me demorou ainda um bocadinho, ao telefone com ela, e agora, fui também lá abaixo, buscar, o computador, porque quero adiantar, umas coisas de trabalho, também, porque amanhã, à boa feira, tenho umas coisas para comprar, no mercado, para fazer para lá, no avião, vai ter que ir trocar, uma camisola, portanto, vamos ter aqui mesmo, lá ao centro, e também dou uma volta, que a minha mãe, e sim, eu tive estas férias esforçadas, e estou a aproveitá-las, um bocado, para descansar, só vou mesmo tratar disto, que é para ficar, já direitinho, feitinho, tudo certo, e pronto, portanto, é as únicas coisas, que vou fazer, fomos para uma roupa, a secar lá em baixo, e agora, está a dar um jeitinho, na garagem, e pronto, eu vou tratar disto aqui, e depois quero fazer a depilation, que comprei aqui, uma mercadona que vocês viram, vamos ver se resulta, é um género de um rolon, de aquecendo micro-ondas, potencial tem, vamos ver como é que corre, e, é praticamente isso, mors, agora, queria falar um bocadinho, com este último vídeo, vamos falar um bocadinho assim, da retrospectiva do ano, isto não é nada planeado, vou saltar para aqui ideias, mas é isto que eu gosto, e como vocês sabem, e novamente na intro de agora, já não é da vlog, mas não é, isto é vídeo de dia a dia, este intuito daqui do espaço, para quem não me conhece, não é, estou aqui, e aqui eu partindo um bocadinho, daquilo que é o meu dia-a-dia, a minha rotina, e pronto, dicas, ideias, partilhas, conversas, é assim, um cantinho, bastante informal, dentro deste quesito, da vida diária, da vida em casa, de tratar da casa, trabalho, essas coisas assim, nada de extravagante, é um cantinho, muito humilde, e continuará a ser no próximo ano, continuarei, ou pretendo continuar da mesma forma. Então, falando um pouco de metas, objetivos, destas coisas, que normalmente se fala sempre, nesta altura, vocês sabem que eu não traço objetivos, eu sinto, e já o fiz durante alguns anos, e sentia-me muito mal no final do ano, porque sentia que não conseguia alcançar os meus objetivos, e às vezes, essa falta de, esse não alcançar, não era só por eu não me ter esforçado, porque sim, é preciso trabalho, é preciso esforço, mas eu já tive vários momentos em que a sorte conta, e portanto, é preciso que nós temos um bocado de sorte, e nem sempre isso acontece, não é só o trabalho, eu sei que há muita gente que defende que não existe a sorte, existe o trabalho, mas eu não sou dessa opinião, existe sorte sim, sim, já me aconteceu várias vezes na vida, por isso é que eu sou dessa opinião, que os timings, e ter um bocadinho de sorte, pode afetar, por mais que vocês até façam um bom trabalho, e etc. E então, eu normalmente criava uma jorrinha das concretizações, em que efetivamente colocava coisas que eu sentia, que me fizeram sentir concretizada, desde as coisas mais simples, até coisas um bocadinho mais importantes, para realmente combater essa questão. Claro que há coisas que nós sonhamos, ou temos como objetivos, mas não a escrita específica dos mesmos. Sem que este ano, foi assim num fail em alguns sentidos, este ano tentei fazer bullet journal, não correu bem, fiz os inícios dos meses, mas não dá para mim, não resultou, talvez um dia mais tarde volto a experimentar, talvez mais tarde eu resulte, nesta fase não resultou, como tudo, por exemplo, meta de leitura, correu muito bem, eu queria ler mais, e este ano eu tinha meta de 6 livros, já falei isto, consegui ler bastante mais para o ano, vou colocar a meta de 7, por mais que este ano eu tenha lido mais, eu não vou colocar agora uma meta muito maior, porque assim, este ano passou, em tempos de confinamentos, em que eu acabei por ler mais, e depois depende por disposição, etc, enfim, uma série de coisas, portanto, queria ver se durante o ano de 2022, pelo menos 7 livros, eu lia, portanto, acho que já era muito bom, quer dizer que era pelo menos, um livro a cada 2 meses, não é? Um pouquinho mais, pronto, tenho esse objetivo, em si, é assim, daquelas coisas que traço, aquelas coisas que cria, mas não os outros tipos de objetivos, portanto, como disse, falhei o bullet journal, falhei a minha jarrinha de concretizações, porque comecei a colocar no início do ano, depois esqueci-me disso, apesar de ter sido um ano complicado, principalmente no início do ano, assim, meio do ano foi complicado, gente, foi complicado, porque eu estava com pouco trabalho, os confinamentos não tinham dinheiro, estar em casa, os pais cancelarem sessões, é muito difícil, o bem magoou-se, andou a fazer tratamentos, fez cirurgia, fisioterapia, ou seja, as que acompanharam em sal, em tudo, então, o facto de também estar em casa de baixa, e ser baixas, ordenados mínimos, são valores muito pequeninos, as despesas são as mesmas, ou mais, no caso, graças a Deus, por amor, por uma sorte, sorte, estão a ver, pelo menos este ano, a fisioterapia foi gratuita, mas mesmo assim, realmente foi um, só as deslocações, o facto de todos os dias ter que ir, aumentam a conta, e é que o dinheiro que recebe, não tem nada a ver com, não é? Enfim, vocês sabem dessas coisas, mas portanto, foi sim bastante difícil, mas, depois, no início do meu ano, que é em setembro, quem aqui acompanha, sabe que para mim, o início do ano, é mais em setembro, do que agora em janeiro, mas portanto, em setembro, as coisas depois melhoraram um bocadinho, em termos de trabalho, para mim, melhorou um bocadinho, e está num bom caminho, queria agora que continuasse a melhorar, um pouquinho mais, mas estou contente com essas questões, foi um ano um bocadinho melhor, não ideal, ainda não chegou ao ideal, mas, eu luto muito, nesse sentido, esforço-me bastante, e abdico de muitas outras coisas, para poder continuar neste meio, e portanto, quero mesmo acreditar que, serei recompensada, porque é isto que eu acho que às vezes, eu preciso um bocado de sorte, não é? Nesse sentido, porque não há pura falta de esforço, por assim dizer, mas pronto, foi um ano assim, acho que foi um ano misto, sabem, foi assim, um ano misto de sensações, agora no final, lá naquele susto com a minha mãe, pronto, mas graças a Deus, em termos de Covid, este ano novo, meia na família que ficasse doente, portanto, foi bom, enquanto as mil e vinte, a minha mãe teve doente, a minha avó teve doente, tive um tio que também teve, olha, foi assim, uma cena, pronto, mas, é isso, com licença, o Natal correu bem, o que também é sempre bom, sempre, foi o Natal, aquele Natal reconfortante, lembrei-me, falámos várias vezes da boa, é aquela coisa, sabem, e pronto, e pronto, basicamente, é isso, não tenho assim grandes memórias, não tenho aquele vídeo todo chique, agora passam imensas cenas durante o ano, ficava fixe, ficava gente, mas não tenho, não tenho isso para vos mostrar, fica tudo aqui, e é um bocadinho isso, falando então agora de uma coisa, que eu queria também abordar, nesta questão, a parte da sustentabilidade, e dar aqui o parecer, porque já o ano passado falei, mantive a escolha como, método principal, contra, contra, entre aspas, não é contra, mas de cuidado pessoal, na menstruação, o coletor, ainda hoje vi, para quem quiser experimentar, no Mercadona, vendem a 9 euros, o que é um preço bastante bom, quero ver se depois, durante as próximas vezes, que lá fosse, compro um novo, porque eu já tenho este há 2 anos, ele continua a dar para utilizar, mas queria comprar um tamanho, um bocadinho diferente, a ver como é que o meu corpo, se ajusta, e, é assim, comecei a ficar com manchas, sabem, porque o Amazonane é normal, é normal gente, mas gosto bastante, desta opção, sinto-me bem com ele, neste momento estou com ele, continuo a utilizar, um bocado de tampões, um bocado de pensos diários, pensos diários, por exemplo, ou no início, ou no fim, porque há que sempre aquela coisa, não sei bem quando é que vem, não sei o que, assim, durante o próprio uso, eu não tenho por hábito, colocar nada, às vezes fica uma manchinha na cueca, mas é absolutamente normal também, mas acho que é um método bastante seguro, e vocês podem adotar outras opções, para mim, eu fico contente, porque sei que estou a fazer, um bocadinho daquilo que queria, que é realmente tentar, uma forma fácil para mim, e tentar alterar a minha pegada, porque se para mim, não me custa utilizar o copo de coletor, eu já estou a melhorar muito, ou muito, pronto, mas quero acreditar que sim, o meio ambiente, por não utilizar outro tipo de métodos, não é? E pronto, depois, mais coisa assim, a nível mais sustentável, continuo a utilizar as palhinhas de metal, tenho ainda palhinhas descartáveis, cá em casa, uma caixa com várias, porque compramos, sei lá, há 4 anos, gente, aquilo dura, e dura, e dura, e dura, eu quando sou eu para utilizar, utilizo uma das de metal, quando às vezes vem cá a minha sobrinha, ou vem cá a filha de uns amigos, e assim temos crianças, se elas precisam de palhinha, ou por colosagem, e assim, utilizo então essas plásticas, porque coloquei uma vez a de metal, e a miúda ficou a olhar para mim, já não, quer trincar a palhinha, enfim, mais, em termos do que é as toalhitas de limpeza assim descartáveis, ou seja, toalhitas para vidros, para móveis, para aquelas toalhitas de multissuperfícies, continuei sem utilizar, e como já vos disse, ano passado, volto a repetir, eu não utilizo neste momento, porque não me está a fazer falta a minha rotina, e posso utilizar uma solução um bocadinho mais sustentável, mas por algum motivo, a minha rotina ficar absurdamente difícil de lidar, em que realmente tenho que aproveitar a versatilidade, e a rapidez das coisas, e tiver que usar, ok, tenho que usar, mas pelo menos durante 2 anos, não utilizei, porque não necessitava, e eliminei essa dose de produtos, por assim dizer, descartáveis, o que é que eu utilizo descartável, por exemplo, a recarga para a suífer, mas o que é que eu faço, e sei que algumas leuções, até ficavam assim, um bocado surpreendidas, eu lavo muitas vezes, claro que há dias, quando a minha candy está a largar, menos de pêlo, descarto logo à primeira, o paninho, mas na maior parte das vezes, eu lavo, e volto a utilizar, e portanto, mantenho as propriedades, mais ou menos, por isso está tudo ok, e por mim, resulta, e é isso, o importante, mais coisas assim, mais alterações assim, pequenitas, assim, não tem em especial, assim, coisas, havia muita coisa para mudar, cultivamos novamente a horta, graças a Deus, temos acesso à água, tivemos, não sabemos como é que vai ser o futuro, não é, mas tivemos acesso à água, que não pagávamos, e tínhamos o espaço, portanto, era só mesmo o trabalho, e a compra inicial, o que eu acho que é positivo, porque além de ingerir produtos, com menos, pesticidas, e essas coisas, conseguimos cultivar, durante algum tempo, e, ou bem, faz exercício físico, não é, porque, é uma coisa que, que dá trabalho gente, e, no mesmo tempo, temos alguns congelados, de uma das nossas coisinhas da horta, o que é bastante bom, continuei na onda, de fazer algumas coisas, um bocadinho mais caseiras, o que já vos mostrei aqui, coisas que eu faço, em vez de comprar, por exemplo, fazer uma moésile, fazer as minhas compotas, fazer alguns pickles, as minhas azeitoanas, proveiam-me, tenho uma, e já estão a ficar assim, até com um sobrezinho, mais ou menos, já não tem aquele sabor, agra da azeitoana, enfim, é isso. E pronto, amaz, há bocado que eu falei, um bocadinho abruptamente, tive que ir a usar ali, bem numa coisa, mas, é isso. Basicamente, era isto que eu tinha, para vos dizer, desejo que entrei em 2022, com o pé direito, que seja um ano, melhor do que este, acho que é sempre aquela coisa, que se pode pedir, não é? Uma pequena ajuda, um bocadinho de sorte, e é isso, amor, um bom resto de 2021, boas entradas, vemo-nos então, no próximo vídeo, no próximo ano. Tchau!